Não é fácil estar aqui, gente. Eu apareço muito pra vocês com alegria, pra mostrar os meus serviços, pra mostrar a energia que eu tenho, pra mostrar o amor que eu tenho no meu trabalho, pra conquistar meus clientes e atender com o maior carinho, com o maior amor. Mas eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui humildemente pra me retratar, pra mostrar a verdade dos fatos que estão acontecendo aqui. Tô vindo, Albertan, porque eu fui enganada. Eu fui enganada pela pessoa que eu mais confiava na vida. Eu confiava nele mais do que na minha família. Eu vim aqui porque eu fui enganada pelo meu esposo. Eu confiei tudo, Albertan, pra ele. Eu confiei tudo. Eu confiei a minha vida todinha pra ele. Eu confiei minhas finanças, eu confiei minha administração, tudo. Tudo eu confiei. Meu celular, quem mexia era eu e ele. Ele, pra mim, era a mesma coisa de ser eu. Ele que tava resolvendo tudo pra mim. Sabe? Então, eu não tinha tempo, Odilon, porque eu trabalhava, Albertan, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito. Todo mundo sabe. Eu passava a minha vida todinha de trabalhar. não é fácil, não. Eu passava a minha vida todinha de trabalhar, de dar o melhor pra minhas clientes. Quando não estava trabalhando, eu tava estudando de madrugada, organizando estratégias pra eu poder dar um bom atendimento e tudo mais. enquanto isso, ele organizava a minha vida. Ele organizava a minha vida financeira. Eu entendia que era como se fosse até assim. Não tem os artistas que trabalham e não tem um assessor pra tomar de conta da logística. Como ele era meu marido, era a pessoa que eu mais confiava, então eu entreguei tudo nas mãos dele, porque eu confiava. Eu achava que ele me amava assim como eu amava ele. Eu confiei nele. Certo? Eu confiei. Quem é daqui de Parelhas e da região também, sabe da minha idoneidade. O povo sabe do quanto eu sou certa, do quanto eu sou reta, dos meus compromissos que eu tinha com meus clientes, deles marcarem e eu ser precisa em atender no momento. Ou então, se o cliente chegasse atrasado, eu esperava eles pra eu poder não deixar meu cliente na mão. Fazia o que podia pelo meu cliente e pelo meu salão pra apresar pela minha atividade. Porque era o que eu gostava. Ali era o meu sustento. Mas aí é onde você vai perguntar, mas e seu dinheiro? Pra mim o dinheiro era o de menos, Albertan. Eu queria era trabalhar. Eu gostava de trabalhar. Quem é meu cliente, quem me conhece, sabe que eu fazia por amor, não era por dinheiro não. Eu sou uma pessoa simples. O povo me conhece. Eu sou uma pessoa simples. Eu não gosto de luxo. Eu sou simples. Eu sou simples. Eu sou isso. Eu nunca fui de andar com roupa de marca. E se tive algumas foi porque eu comprei algumas, enfim. Sabe? Nunca tive uma moto boa pra andar. Nunca tive um carro bom pra andar. Nunca fui passar férias em tal coisa, em tal canto, gastar dinheiro com essas coisas. Não. O meu lazer, tipo, era eu almoçava numa churrascaria, eu almoçava. Porque também eu trabalhava tanto que eu acho que era o mínimo que ele podia me dar. Era uma comida boa. Aí o que é que aconteceu? Eu sempre trabalhei. Logo no começo eu trabalhava, só que foi aparecendo muitos clientes. E aparecendo esses clientes, eu sempre, eu quem agendava, só que foi acontecendo eu não dar conta dessa ruma de cliente. E esse foi o meu maior erro, ter deixado ele fazer isso por mim. Porque você confiava. porque eu confiava, Alberto. Então ele, tipo, ele usou a situação e começou a desviar o dinheiro e não te repassava mais. Ele usou a situação pra quê? Isso desde que eu comecei. Tipo, ele me ajudava nos agendamentos, as clientes que usavam enquanto eu estava trabalhando, ele ia se passando por mim e com o meu consentimento porque eu confiava nele, até então não estava acontecendo nada de errado. E ele agendava. as clientes de sobrancelha e tudo mais. Só que surgiu a oportunidade da gente trabalhar com depilação a laser que era um sonho muito grande que eu tinha de trabalhar com isso. Porque eu tinha tantas clientes de sobrancelha que eu não tinha mais tempo de atender as minhas clientes de depilação a laser. De depilação normal, depilação convencional. Aí eu disse, não, então eu vou trazer depilação a laser pra cá porque vai me ajudar a conciliar. Eu vou ficar com as minhas clientes, elas vão fazer depilação a laser e assim sucessivamente. Vai entrar mais pessoas e tudo mais vão começar a fazer. Até então, tudo bem. Organizamos, a gente quem aluga, nós quem alugamos a máquina, entramos em contrato com a empresa, nós quem alugamos a máquina, nós contratamos a aplicadora, certo? E ela presta um serviço pra mim. A aplicadora, ela só presta um serviço pra mim. e a máquina eu contrato. Então, eu tendo aquelas duas coisas, que era a aplicadora e tendo a máquina, o que que acontecia? Eu ia agora captar clientes pra ser, pra usufruir do serviço, certo? O laser foi dando certo, porque pela minha credibilidade e pelo, ao longo, logo no começo, a gente tava trazendo o laser e tava dando certo, a gente tava honrando todos os compromissos, todas as datas que eram feitas, a gente tinha, ele quem tomava de conta da agenda, a agenda do laser, é, meninas, ele quem tomava de conta, porque eu não tinha tempo de dar essa logística, o meu erro foi esse, eu confiei tudo nisso a ele, mas até então era meu esposo, era meu parceiro, era meu amigo, a gente era casado, um confiava no outro, só que eu confiava cegamente, então ele ficava lá, captando clientes, até então do bem, captava, o cliente dizia que queria e tudo mais, e eu ia muitas vezes, finalizava a compra, a venda do serviço, finalizava a venda, dava o, o, como é que é o nome, o recibo pra pessoa e a pessoa me dava o dinheiro, certo? Porque esse dinheiro era o que? Esse dinheiro era o dinheiro das sessões que eu vendia pra aquela pessoa, não é? Do pacote, era um pacote que ela comprava, então aquele dinheiro, na minha cabeça, ele tava juntando numa reserva pra gente sempre estar bancando o laser, pra a gente sempre estar trazendo o laser pra cá, pra poder realizar os serviços. Só que ele não fez isso. Só que ele não fez isso. Ele desviou, ele, ele deu fim, não é que desviou, ele deu fim a esse dinheiro, porque assim disso, além disso, ele começou a agir de má fé nesses últimos tempos, porque senão, esses golpes, aí ele veio começar a criar esse golpe. E usou o seu nome. E usou o meu nome. Como foi que ele começou a criar esse golpe? Ele começou a fazer, a criar uma estratégia de parceria com a pessoa. Você queria ser meu parceiro no laser? Porque ele, ele se animou, ele viu, né, que tudo aquilo ali dava dinheiro, era uma máquina de ganhar dinheiro. Além de, até eu, depois de mim, que eu era uma máquina de ganhar dinheiro, né, que eu passava o dia todo trabalhando. Só fazia trabalhar, entrava o dinheiro e ele usufruía. Que eu pensava que tava numa conta pra gente. Eu pensava que tava lá. Eu pensava que ele tava resolvendo as coisas. Você não conseguiu indagar ele? Já cheguei. Cheguei a indagar, era motivo de muitas discussões da gente. Só que ele dizia, você tá desconfiando de mim? E eu, e eu ficava, né, eu amava ele, eu ficava preencida. Meu Deus, eu tenho que confiar nele, é meu marido. Eu dizia muito, aí eu, outras, o que mais me prendia nesses últimos tempos era, tipo, se ele me deixar, como é que eu vou ficar pra eu organizar esse laser? Porque o laser é o mais importante, que pegou o dinheiro do pessoal, que era pra esse dinheiro estar levantado pra poder ficar trazendo a, pra ficar trazendo a máquina, pagar a aplicadora e honrar com o serviço. Que até então, hoje, inclusive, seria um dia de um atendimento de laser. Que ontem, essa semana, ele me deu esse golpe. Mas eu ainda tentei de várias formas ver, de uma forma, pra poder trazer esse laser pra cá, pra honrar com o agendamento das clientes. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro de nada, porque ele levou tudo, ele me levou tudo. Dos áudios também. Em muitos casos, era assim. Eu confiava nele. Aí ele pegava o celular, tava lá mexendo com uma pessoa, tava lá conversando com uma pessoa. Aí ele contava uma conversa pra aquela pessoa, só que ele apagava a conversa. Aí ele fazia, ó lá lá, fulano quer entrar na parceria aqui da epilação a laser. Um exemplo, é quatro mil reais, aí ele recebe cinco mil, sabe? mas não se preocupe não que isso tudo dá certo. Aí confirmar que isso, confirmar isso aqui pra mim, mas é tudo legal, lá lá, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso. E eu lesada, idiota, pegava e acreditei. Aí tudo que ele falava eu repetia. E você gravava assim a áudio que ele botava? E eu gravava o áudio da versão que ele dizia. E aí por isso que os áudios falhou? Eu gravava o áudio da versão que ele dizia, porque como ele, por certo, ele achava que ele não tinha crédito, não, ele não tava se passando por mim? Aí pronto, aí eu passava o áudio dizendo, não mulher, confie, pode confiar, vai dar certo. Porque eu tinha visto que dava certo, muitas vezes deu certo. então a conversa, as conversas, ele se passava por você. Ele se passava por mim. Aí em muitos casos, eu acho, ao meu ver, como ele não conseguia convencer a pessoa, aí ele pegava e botava pra eu falar. E quanto foi esse desfoque que ele conseguiu? Eu não sei, é uma coisa que é inimaginável, é muita coisa. Ele fugiu, ele foi embora, ele não me deixou com nada, ele não me deixou com nada, ele deixou o colégio da minha menina atrasado, desde o começo do ano, ele deixou aluguel da minha casa atrasada, ele não deixou nada pra mim, ele deixou uma carta, ele foi-se embora, aí deixou uma carta dizendo que eu vou até ler, quer que eu lê? Fique só para você, eu não sei onde vou ficar, mas vou conseguir, me perdoe por favor, estou tentando consertar tudo, não vou falar muito porque eu não consigo. Então é assim, o que tem de cartão, pedir pra dividir, ele deixou aqui as coisas, o que tem de cartão, pedir pra dividir porque não consigo. Então é, porque, não, então é assim, o que tem de cartão, pedir para dividir e o que for de dinheiro, dividir de forma direta. Vou tentar falar com um advogado para me ajudar, mas eu, mas se eu ficar, será bem pior, com certeza, será uma confusão. O que eu peço é que quando falar com a pessoa, pedir para não comentar com ninguém, ou seja, ele achava que eu ia falar com cada pessoa, que ele tinha feito isso, eu ia tentar negociar aquilo ali e eu ia pedir sigilo para com aquelas pessoas, porque era isso muito que ele fazia com o povo. Ele pedia para aquela pessoa não falar comigo, sabe? Tipo, tinha essa negociação, mas ficasse discreta, como que nada tivesse acontecido, ele tinha um poder de manipulação muito grande, que tudo isso, essa ficha minha veio cair depois, e eu estava cega. E agora, como é que você está? Como é que você está se sentindo, se você tem sido lesada pelo seu topo, companheiro? Tem mais conversa aqui, mas eu vou dizer, quem quiser, eu vou deixar à disposição da polícia tudo isso aqui. Você fez um B.O.? Eu fiz um B.O. logo cedo, de manhã, ele tinha ido na segunda-feira, foi quando ele, eu cheguei em casa e ele não estava mais, ele tinha ido na segunda-feira, e de manhã, logo cedo, eu acordei e fui fazer um B.O. Contra ele, contei isso, e eu estou aqui, à disposição da, à disposição da justiça, estou à disposição do pessoal que foi enganado, eu aqui como mãe, eu estou arrasada, eu como mulher, eu estou arrasada, Albert D'Anne, porque eu nunca pensei que eu ia passar por um negócio desse, minha família está num sofrimento grande. A confiança que meus clientes tinham por mim, ele pegou clientes, meus clientes, maravilhosos, amados, pessoas da minha confiança, ele pegou cada um e deu o golpe, sabe, cada um, ele prometeu uma coisa, se hoje eu tenho um nome, ou tinha, era porque eu me dedicava trabalhando, existia ele por trás fazendo essa logística também, mas eu só fazia trabalhar, eu só fazia, minha vida era de trabalhar, trabalhar, era trabalhar sem cessar mesmo, eu não tinha direito de ir para uma praia, eu não tinha direito, para ir para um aniversário era um sufoco grande, tudo, quantos aniversários eu deixei sem ir? Mas eu estou aqui, gente, porque eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo a dor de cada cliente meu maravilhoso, meus clientes, minhas joias preciosas que eu lapidava aqui, que eu dava o maior atendimento, ele pegou cada um, não foi vários não, ele deixou aqui na lista, ele foi e ele usou de má fé e fez isso com meus clientes e cada cliente aqui que é um pai de família, é uma mãe de família que tem um dinheirinho junto ou que se juntou com algum irmão ou que se juntou com algum amigo para ganhar um dinheiro também, enfim, eu não sabia que era tudo isso não, eu só quero que o pessoal me entenda, pelo amor de Deus, eu não sabia, eu não sabia que era tudo isso não, eu não sabia, eu não sabia, eu fui enganada, eu fui enganada, olha, a maior cara, a maior resposta de tudo isso é eu estar aqui, Odilon, Albertan, a melhor resposta, eu estar aqui, me defendendo, eu estar aqui mostrando a versão, eu não fiquei com nada, eu fiquei com a mão na frente, outra atrás, quem está me sustentando agora é minha mãe, eu estou na casa da minha mãe, sabe, meus irmãos quem estão me dando apoio, minha família quem está aqui me segurando, porque a minha família é humilde, eu sou humilde, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho uma moto para andar, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, tinha uma casa do pai dele que vendeu, ele vendeu para, no intuito de resolver contas dele, porque ele tinha contas, sempre a vida dele foi ter contas, mas estava tudo organizado, segundo a minha, ele me dizia que estava tudo organizado, entendeu como é? Aí vendeu essa casa do pai dele, aí o pai dele comprou uma casa, e o troco dessa casa, que era um troco muito bom, um valor muito bom, ele pegou e ficou, e para mim, ele tinha dito que o pai dele tinha guardado na conta da tia dele, mas que estava segurado. Então, pessoal, eu vim aqui para pedir desculpa, humildemente, eu vim aqui para pedir desculpa. e para pedir desculpa. Então, pessoal, eu vim aqui pra me pedir desculpa, pra me retratar, pra me mostrar. Eu tô mostrando a minha verdade, eu tô mostrando a verdade. Eu queria que vocês acreditassem em mim, de verdade, de verdade, de verdade. Tudo isso que, essas coisas que fizeram, foi ele que fez. Eu tô aqui sem nada. A única coisa que eu posso orientar vocês e que me orientaram é que vocês façam um B.O., façam um B.O. contra ele. E eu queria dizer, Silvanei, pelo amor de Deus, Silvanei, pelo amor de Deus, Silvanei, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a sua filha, não é nem pelo amor que você tem por mim, mas pelo amor que você tem a sua filha, a seu pai, a sua mãe, a pareça. Você tem que contar a verdade, você tem que contar a verdade. Você tem que vir me inocentar. São muitas famílias que estão aqui sofrendo essa hora. São muitas famílias. São muitas famílias. E tudo isso tá nas minhas costas. Tudo isso tá nas minhas costas. Você tem que vir se retratar. Você tem que vir. Eu tô com muito medo do povo me matar. Eu tô com medo de ser presa. Eu tô com medo de não ficar perto da minha filha. Fora a vergonha que você me deixou com essa alma de conta. Eu não tô com nada. Eu não tenho nem a minha credibilidade pra recomeçar. Você me ajuda. Você venha. Venha resolver esse negócio. Por favor, por favor, por favor, apareça. Você vai ter que aparecer, por favor. E, gente, vocês que foram lesados, por favor, vocês acharem ele. Que ele venha vivo. Ele tem que vir vivo pra ele mostrar. Ele tem que vir vivo. Ele tem que vir vivo. Porque ele tem que dizer. Ele tem que me inocentar. Eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz. Eu só passei a minha vida todinha trabalhando. Eu só queria dar o melhor pra minha filha. Eu só queria ter um casamento tranquilo. Eu só queria oferecer o melhor pro meu silêncio. Ai, meu Deus. É isso, gente. Por favor. Eu tô sentindo a dor de cada um. Vocês tão sentindo a sua dor. Mas eu tô sentindo a dor de cada um de vocês. Eu tô sentindo. Eu tô com muita vergonha. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu já tentei até tirar a minha vida. Mas eu não posso tirar a minha vida. Porque eu tenho que... Eu tenho uma filha pra criar. Se eu for nesse jantar, me apareça. Apareça, por favor. Apareça. Apareça. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer, oh meu Deus. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Calma. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Calma, calma. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo, Júlio. As pessoas estão sofrendo. Ele tem que aparecer Ele tem que aparecer Ele tem que aparecer Olha pessoal, nós tivemos que Interromper a entrevista Porque Lala acabou se emocionando E teve que ser contida Aqui pelos familiares E eu quero dizer que Se caso o ex-companheiro dela Estiver assistindo Esse vídeo E se ele quiser também falar A TV Social Media está de portas abertas Para que ele também possa dar a versão dele E a gente espera Que ele apareça E que ele Consiga resolver essa situação Da melhor forma possível Então a todos vocês que acompanham aqui A TV Social Media Um forte abraço, fica com Deus pessoal E aí E aí E aí E aí